Oi, meu nome é Proxy e eu quero misturar Jojubizade Victory com Pong. Eu sei que pode parecer muito estranho, mas calma, eu já vou explicar como é que eu cheguei nisso. Eu sempre quis aprender a desenvolver jogos. Sempre que eu vejo alguém chorando, até se empolgando por causa de algum jogo, me dá uma vontade de fazer parte daquilo, conseguir criar jogos que acabam impactando as pessoas dessa mesma maneira. Mas tá bom, conhecimento por onde eu começo. Eu comecei a dar uma pesquisada em vários sites e perguntei pra várias pessoas como que eu poderia começar de uma maneira boa e eu percebi que uma coisa sempre acabava se repetindo, que era o fato de eu não poder começar grande. E o jogo mais simples que eu consegui pensar e eu vi bastante gente recomendando fazer é o Pong, porque tem a pontuação, tem os peros, tem a bolinha e parece que é bem fácil de fazer. E foi aí que eu me enganei muito, eu passei horas, literalmente horas, tentando resolver uns bugs simples que eu tinha ocasionado. Mas depois que eu consegui fazer, eu me senti literalmente um ser supremo capaz de fazer qualquer coisa. Então é óbvio que, como eu, um ser supremo não ia me estaciar só com isso. Então eu fiz algumas modificações pra poder ficar engraçado e mais legal de jogar com a obra que eu tô mais gostando atualmente. Eu coloquei o Player 1 e o Player 2 como se fossem personagens do Jojo e eles falam suas frases mais famosas. E, sinceramente, mesmo que tenha ficado muito simples e eu praticamente só modifiquei a aparência, eu me diverti muito fazendo e até jogando e passando pra alguns amigos. E com isso eu vi que dava pra poder tirar algo mais interessante dali. Então eu tô com a ideia de criar algum jogo do zero com essa mesma ideia de misturar o Pong e Jojo. Eu tenho já algumas ideias na cabeça, mas eu não sei se vai dar muito certo. Então eu acho que é tudo questão de tempo pra mim praticar e colocar e tirar isso do papel. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu tô começando no YouTube e no mundo de game dev, então eu sei que eu vou acabar errando bastante, mas eu vou tentar dar uma melhor e, enfim, obrigado. Ah, eu tenho que falar aquelas coisas também. Muito obrigado, deixa o like e se inscreve aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho